Bom, eu penso que é Deus que a permitiu isso, porque era o ano passado, o fim do ano passado, mas as datas mudaram, e depois foi para fevereiro, fevereiro também as datas mudaram, o tempo que levou para o março, os meses da mulher, então, de certeza que terá algo especial para as mulheres, o especial. O que trouxe de especial para os angolanos e o que é que desejo levar dos angolanos para os angolanos, afinal, estamos muito próximos em quase tudo. Eu gostaria de saber o que você tem aqui e o que desejo levar para os angolanos e os angolanos e os angolanos? A segunda pergunta é, como vê a questão religiosa nos africanos? Afinal, além de ser um evento, além de ser um pastor, também alguém que é muito seguido naquilo que é a valorização de vida? Como vê a estrutura africana na questão religiosa? Bom, eu vejo que há também uma evolução. A segunda pergunta, eu estou vendo que tem muita evolução. A igreja está chamada para servir também a sociedade. Anunciar também uma mudança de comportamento e desenvolvimento. E revivindicar também as ideias. Então, eu acho que esses são os discursos que estão a emergir nas igrejas africanas. Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua ressemblance. Deus nos criou a sua imagem. Ele nos deu o poder de dominar. É a nossa responsabilidade levar à luz no mundo e mostrar como é que é a salvação de Cristo aos outros. Nós nos trouxemos Jesus. Nós nos trouxemos Jesus. Nós nos trouxemos adoração e louvor. Nós nos trouxemos momentos de alegria. Nós estamos à espera do testemunho deste dia. Como está a se fazer aqui. Nós nos encontramos pessoas que me dizem, Quando eu estava no violate do concerto, Nesse dia eu fui transformado. Essa noite eu fui transformada. Nesse dia eu fui transformada. Há pessoas que vão fazer o concerto depois do concerto que passei a ser de noación. Essa é a nossa oração. Nós esperamos que o Senhor se manifeste nesse dia. que não seja só um momento de alegria, que seja um momento impactante e contextualizado. A gente crê que Deus vai fazer isso. Amém. MNA, por favor, tem também duas questões. Salve a todos com a paz de Cristo e cordialmente. Saudações ao nosso pastor Arriba. Bem-vindo ao nosso país. A minha primeira pergunta é... A minha primeira pergunta é... As relações entre a República Democrática do Congo e a Angola são relações sólidas e históricas. Tanto que estamos a falar de um concerto que está a ser organizado pela Igreja Evangélica Batista de Angola. Uma igreja que nasce em Angola e cresce no Congo e depois volta em Angola. Então, como é ser um congolês e poder trazer o Evangelho à Angola num tempo em que a vizinha República Democrática está a viver os momentos em que está a viver nesse instante? Nós somos angolanos e amamos a música congolesa. Aliás, nós crescemos ouvindo louvores e adoração. Nós somos angolanos e bom a música congolese. Mas será que existe, tanto como nós temos absorvido isto cá em Angola, alguma absorção da nossa música gospel feita em Angola na República Democrática do Congo? É muito verdade que nós estamos em um momento de guerra. Então, é um momento muito difícil. Eu acho que a adoração e o louvor é uma maneira também de transmitir a paz no coração. E nós, como adoradores, desde Gael, nós temos sempre uma ligação com o país. Nós temos sempre esse fardo para ter paz no país. E nós queremos, através desse louvor e adoração, o Senhor estabeleça a paz no seu país. Deus disse na sua palavra, vocês vão cantar louvores antes de entrar em Jericho. E é por os criações de joia e de louvor que a muração de Jericho se sentiu rouvando. A nossa prião é que, ao través desse momento de louvor do 3 de março, a nossa oração é que, ao través desse adoração, o louvor do dia 3 de março, que todas as fortes restam contra a RBC, todos os que empêcham a paz no país, que se rouvam no nome de Jesus. E todas as fortes, que impede a paz no tempo de ser que caem no nome de Jesus. E isso também é a nossa vontade. Então, é que a maneira como os angolores consomem a paz no nome. Tem uma pequena diferença. E há, eu acho que dois anos, nós recebemos nosso irmão Doceta. Nós recebemos uma grande celebração, uma celebração de Pásco. E havia mais de 15 mil pessoas. E nosso irmão Doceta a cantar. Nós fizemos um filho de um ensemble, ou nós fizemos um filho de dois. Então, nós esperamos que o serviço continue, seja um grande grande. Que Deus seja louvado. O pastor ali, o papá falou de uma grande celebração, que é a celebração Páscoa, que nós aqui também acompanhamos. Será que não pensa, algum dia, trazer também músicos com doentes, quando nós dedicamos aqui a celebração Páscoa, e também, porquê não? O contrário, não vale uma grande celebração daqui d'abord. Então, como eu já disse, nós tínhamos uma celebração de Páscoa, do século passado, do século passado, do século passado, do século passado, o irmão Doceta estava lá, vinha com uma delegação, eles cantaram, mas isso é bem passado. Então, porquê que nós também podemos vir aqui em Holanda, fazer também uma celebração de Páscoa? Tudo é possível. Tudo é possível. Nada é impossível a Deus. É verdade que a Angola fala em Português, mas nós ficamos muito contentes em ver toda a família cantar músicas em Lingala. No domingo, nós fomos em várias igrejas, em todas as igrejas que nós passávamos, tinha andorantes que cantavam em Lingala. Então, nos encorajou muito. Então, Deus nos abençoe. Então, é... A ver, o que é que... Obrigado, a nossa jornalista. Gostaria, primeiramente, por que o pastor, que me compara, essa pergunta é difícil de responder. Essa é a questão de um pouco difícil de responder, mas se sabe que Deus é amigo no meu coração, e quando Deus colocou nosso coração e também Deus nos aproximou do pastor aqui, papai só para lembrar na verdade foi o pastor que pediu para estar com nós ele está aqui a dar uma ação de graça para nós ele disse, pastor prossemo, prepare que eu vou dar uma ação de graça e para todo o povo então o pastor abriu seu coração para Angola e nós recebemos essa visão e nos unimos para estar aqui então a verdade é a obra de Deus e acredito que esse Deus sobrerá de ser o coração de outros cursos e eu acho que essa mão pode romper o coração dos cantores Angolais os ingressos vão ser precisados sim por meios de reservas e também contato para os postos de vendas é só cada um que vem os nossos fleas portugueses e cidades tem os contatos que podem ligar ou então chegar até ao Sino Atlântico já a partir já começou a portaria a fazer comissões da Nula e também na Rádio Caedoso também nos unimos a fazer comissões da Nascimento e os filhos o que é que se pode dizer aos amantes da música doce pelo nível nacional vem por favor no dia 3 certamente será uma vez que não vão se defender porque Deus está no nosso bem e onde a Deus há vida há transformação e neste dia será um dia de muita impactação muita adoração ao nosso bem de Deus eu sou muito muito contente de estar aqui eu digo merci à organização muito obrigado à organização de pensar em mim por segundo programa e então nós somos já prêm nós somos já prêm nós somos até esse dia nós estamos incitados por esse dia então nós reservamos um merveilleu momento na presença de Deus na presença do Senhor de momento de joia de célébração de amor de Deus mas também de témoignage de guérison para a puissance de Deus ao través da loung da adoração do Senhor um abraço e bonatão para o Senhor fica aqui desse lado é uma paixão da rir para a irmã é um igual mesmo quando se fala em irmão é um igual e da forma como Deus nos conectou eu nunca na minha vida pensei um dia porque o que acontece é que durante a nossa trajetória nós às vezes associamos as coisas um dia que eu nunca em nenhum momento eu pensei ou coloquei nos meus pensamentos que eu tinha que encontrar com o pastor mas Deus como é a nossa trajetória anda nas suas mãos Ele nos conectou então meu nome foi mencionado sem mesmo ou sem saber meu nome foi mencionado e depois fizeram as suas avaliações internamente e convicções só assim que tiveram em contato comigo não foi o pastor foi alguém que em Luanda em Angola diretamente entrou em contato comigo mostrou-me essa necessidade e depois queria que nós porque foi numa altura que o pastor também estava cá em Luanda queria que nós nos encontrassemos num encontro só que não aconteceu não aconteceu o encontro e a mais mostrou-me essa necessidade para nós foi algo conforme diz a palavra de Deus o que nunca pensaste o que o coração nunca sentiu o que o filho nunca viu o que o Jesus nunca viu são essas coisas que Deus prepara para aqueles que eu amo